Ele vai te abençoar porque tem luta, pastor. Tem luta que vem pra arrancar a galeria. Tem prova que vem pra massacrar. Massacrar o juízo. E tem prova que você precisa entender, porque tem prova que é tua. Tem prova que você passa pela rebeldia dos teus. Tem prova que você pega nos outros. Você tem que entender que prova você está passando. Você tem que entender esse quadro. Porque muitas vezes você está passando prova porque você está pegando coisas dos outros. E Deus não quer isso. Deus quer que você cuide da sua vida. Deus quer que você se priva. Que você se bate. Não pega nada. Não traga seta pra sua vida. É por isso que Ele vai aprender a gente. Traga seta, curta a sua vida neste lugar. Até porque eu vou ser pessoas que não tem estrutura.